Deus seja louvado! Está indo no ar mais o trabalho da Igreja Missionária Pentecostal, que fica situada na Avenida Bel Corrêa Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai, onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 20h30. Estamos transmitindo ao vivo da cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Brasil, para mais de cem países. Forte abraço para o irmão que está ligado aí conosco nesta noite. Forte abraço para vocês aqui do Brasil, do exterior. Boa noite, com o Nai, todo você que está ligado aí, irmão. Forte abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência aqui, mais um trabalho. A gente leva aqui a preciosa palavra do Senhor, os mistérios profundos, para cada coração. Forte abraço aí para você, Shalom Adonai. Forte abraço. Nós vamos agora o quê? Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado, cheio do seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe que há intentação, mas livra do mal, pois teu poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço a todos vocês. Nossa irmã Adriana aqui, dando a paz do Senhor para todos. Fazemos uma Adriana que está aí nos saudando. Né, irmãos? Forte abraço. Né, irmãos? Todos vocês que estão aí conectando nesse momento. Estão ligando o seu aparelhinho agora. Muito calor, irmão, aqui. Muito calor. Mesmo ligado os dois ventiladores. Aqui está demais o calor. Nós estamos com ventilador de coluna, ventilador de teto ligado. Muito quente, né, irmãos? Você não tem ideia do calor que está fazendo, irmão. No Rio de Janeiro estava 60 graus, né? Hoje parece que estava 60 graus no Rio de Janeiro. Então imagina, irmão, aqui não é rio, mas mais ou menos a sensação aqui, mais ou menos 40 graus. Eu tenho que molhar a brusa para vocês terem ideia. Molhar a brusa para colocar no corpo aqui, ó. Eu molhei, fui lá no tanque, molhei, enchecadinha, apertei bem a brusa e coloquei molhadinha. Eu coloquei ela molhadinha. Depois ainda coloquei uma toalha de rosto, deixei ela molhadinha e coloquei aqui no colo também. Para você ter ideia de como está o calor aqui. A gente se vira como a gente pode. Né, irmãos? A gente se vira como a gente pode. Um dia Deus proverá, né? Deus proverá. Mas por enquanto a gente usa a ferramenta que a gente tem na mão. Não é mesmo? Aqui, as irmãs que estão entrando, forte abraço. A nossa irmã Lúcia Maria de Pinda, né? Nossa irmã Lúcia Maria. Forte abraço. Nossa irmã Lúcia Maria está em nome a todos vocês, todos pedidos de oração. Vamos começar agora o quê, Fabiano? A palavra de Deus. Você não tem ideia, irmãos. A palavra e os mistérios que saiu hoje, irmãos. Né, irmãos? Hoje eu fiquei aqui, irmãos. Eu saio várias vezes por dia, mas eu vi uma coisa ou outra, irmãos. Eu sou assim, mil e uma utilidades. Hoje eu mais fiquei aqui, um pouquinho de aula de idiomas, arrumando. Ah, irmão, lavei tudo aqui, irmão. Lavei tudo. Lavei as cadeiras da igreja. Lavei aqui a parte da igreja. Lavei no fundo da casa. Lavei o carro. Lavei uma por uma. Lavei mais bonito mesmo. Você está vendo, irmão? Estão um brinco, as cadeirinhas brilhando. O Mário me ajudou, né, Mário? Segurou o esguicho. Enquanto eu fui lavando, sentei. Lavei cadeira por cadeira. E é gostoso vixê com água com esse calor. Puxa vida, irmão. Imagina, eu fiquei enxercadinha, irmão. Enxercadinha. Eu estava lá, lavei aqui ontem. Fiquei molhadinha, enxercadinha. Sabe o que eu fiz? Nem troquei roupa, né, irmão? Eu deixei a roupa secar no corpo. Enxercadinha, irmão. Porque o calor, irmão, estava demais. Demais. Mas vamos lá, então, agora, na palavra. Vou colocar para os irmãos ver como que está aqui e no final retorna, tá bom? Vamos ver como que está aqui dentro hoje. Fabiano. Já injentado, apimentado, represtado, suado. Suado? É. É, mas com dois ventiladores, apimentado. Agora eu cozinho com o ventilador ligado. Melhor, não é? Melhor, irmão. Uma ideia, uma dica eu fiz esses dias, não foi? Eu falei, estava insuportável ir para o fogão, irmão. Eu peguei e puxei o ventilador, virei para o lado dele. Quer falar, sabe de uma coisa? Coloquei ele pelas costas para não apagar o fogo. E coloquei ele no fraquinho, sem bater muito no fogo. Fiz com o ventilador ligado, irmão, porque estava insuportável. Mas você tem que virar o ventilador, sim. Ah. É, só no lado do fogão. Tem que fazer assim, com uma toalha molhada no ombro. Uma toalha de rosto molhada no ombro. Se possível, molha até a roupa, irmão. Está o calor. Está insuportável. Está fim de mundo, irmão. Fim de mundo. Por quê? É, a água sai fervendo, irmão. A água, antes de abrir, dá para coar café. A água da torneia dá para coar café. Ah, porque é a água fervendo. Água quente. Tem que esperar um pouco para sair morna, para molhar a roupa. Meu senhor, muito quente, irmãos. Muito quente. Já está quente sete horas da manhã? Meu senhor, irmãos. Sete horas da manhã, hoje já está quente. O Fabiano tomar banho no quintal, não é, Fabiano? É, no quintal. Tem um chuveiro no quintal, onde o Fabiano tomar banho. Ducha fria. Uma ducha fria. Sai geladinha, Fabiano? Pior que sai quente também. Puxa vida. Puxa vida. Aqui, irmão, eu tive que desligar o chuveiro de casa. Eu tive que desligar, desligar da água sair morninha. Desligar o chuveiro de casa. E um alerta, irmão, dos cientistas, os alertas dos cientistas, que ano que vem e o próximo, a tendência é subir. Então a pessoa vai se adequando, vai arrumando. E o que é isso? Não, o negócio é a pessoa se adequar com a realidade que estamos vivendo. Roupa mais fresca, ajeita a sua casa, quem puder pôr um forro antitérmico. Não é somente o forro, irmão. Não é somente o forro, não. A parede também esquenta. Coloca alguma coisa na parede antitérmico, na parede um pouquinho, que eu tenho condições. Talvez eu desça tanta à toa, reserva um pé de meia para você poder sobreviver. Porque, como se diz, a corda sempre arrebenta o lado mais fraco. E quem não tem condições nenhuma? Vive nesse lugar aí sem condição nenhuma. Vive para as ruas. Só Deus, irmão. Só Deus. Mas o ar-condicionado tem condições? Mas tem uns lançamentos que não gastam tanto. É bom nem que parcele para o ano que vem, irmão. Quem puder comprar, quem não puder vai juntando o pé de meia desde agora. Junta o pézinho de meia. Nem que parcela pouquinho, pouquinho. Porque tem uns que não gastam tanta energia. A gelo ambiente, a gelo desliga e depois fica no ambiente. Só assim, a gelo não precisa ficar direto. Ou na hora mais quente. Tem que fazer assim, irmão. O ano que vem, nem que a pessoa junta o pézinho de meia. Compre uma, mas em conta. Não pode sofrer tanto assim. Misericórdia. Mas tem um porente que está tudo fechado, né? Ah, mas tem vários tipos aí que podem usar até aberto. Eu entendi numa loja, a porta estava aberta, estava tudo geladinho. Ah, dá sim, irmão. Se procurar bem, os mais moderninhos, dá sim. Nem que parcele. Mas vamos agora. Olha que saiu aqui, irmão. Olha que saiu aqui, irmão. Eu não escolhi. Eu abri. Daniel 6, 27. Daniel, livro de Daniel 6, capítulo 6, versículo 27. Céu 27 só. Diz. Ele livra e salva. E opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele livrou, irmão. O Deus que nós servimos, ele fecha a boca de feras. Fecha a boca de leões. Quebra a corrente do mal. Toda a seta, irmãos. Deus faz prosperar, irmãos. E bem nessa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Então se liga em Deus. Ah, pegou pela fé, Fabiano. É os que sobraram, né? Vamos ver o que é esses cinco aí. Nem sei o que é. Fabiano pegou pela fé. Vamos ver o que é, Fabiano, esses cinco. Vamos ver. Segundo Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Mas se a gente olhar para a luta. Se a gente olhar para as dificuldades. A pessoa desfalece. A pessoa angustia. A pessoa desanima. Mas vamos olhar pelo lado espiritual, irmão. O lado que Deus está no comando. A gente não está abandonado. Vamos ver o outro aqui. Salmo 37, 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Essa palavra é maravilhosa, irmão. Salmo 37, 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Vamos agradecer o pouco que Deus tem nos colocado, irmãos. Vamos agradecer esse pouco, irmão. Porque o Senhor faz multiplicar. Nem tem isso aqui tendo um bom ou melhor. Vive na fartura. Vive numa vida próspera. Numa casa grande. Imensa. Todo conforto. Mas é uma pessoa infeliz. Uma pessoa enfeitiçada. Uma pessoa que muitas vezes deixa o material entrar na sua mente. Se apega tanto ao material. Se apega tanto ao material, que o que acontece, a pessoa se afasta de Deus. A gente tem que chegar mais à espiritual. Porque se a gente pegar mais ao material, o que acontece? A pessoa vai esfriando na fé. E vem a pessoa ganância. Tudo isso é meu, 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 meu. Vem aquela coisa que quer acumular mais. Mais não dá. Não reparte. Aquela coisa toda, irmãos. Vamos, irmãos. Ser uma pessoa diferente. Porque o povo de Deus é diferente. Próximo. Ah, é. Ah, é. A mojinha ia falar. Forte abraço. Aí, minha irmã da Espanha. De Espanha. Da Lisboa, Portugal. Ah, falando isso. Ela estava na Espanha passeando esses dias, né? Porque eu falei Espanha. Ela estava passeando perto da Espanha, lá. Um lugar diferente, irmãos. O pedágio de lá. A pessoa não precisa. Não tem ninguém. Não tem pessoa no pedágio. Não, ela falou que vai nevar semana que vem. Não, a temperatura de lá é diferente daqui, né? Lá na Lisboa, Portugal. Falou que semana que vem está para nevar lá. Então, falou lá, quando a pessoa vai passar, que nem aquele que a pessoa passa, né? Tem que parar para pagar aquelas taxas. Lá não tem o pedágio. É assim. O pedágio é diferente. A pessoa apenas coloca uma senha. Se não puder pagar na hora, paga depois, através de via, de qualquer coisa. Porque lá não é que nem o Brasil. É, tem os períodos mais quentes. Mas lá neva também. Falou que estava nevar semana que vem. Foi o que ela falou. Ela deu a paz de Deus para todos. A paz de Deus. Mão, aqui, ó. Galatas 6, 9 e 10. Lá está 12 graus agora? Ai, que sonho! 12 graus lá em Lisboa, Portugal. Ai, que sonho, que delícia. Manda pelo correio um pouco de gelo para nós. Nós necessitamos de gelo. Aqui está muito quente. Galatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque ao seu tempo, se faremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Mas, principalmente, aos domésticos da fé. Né, irmãos? Que o Senhor se agrada, né, irmãos? Façamos o bem dentro das nossas condições. Dentro da nossa situação. Quem não pode, irmãos, fazer o bem ou ajudar em qualquer coisa, não pode materialmente, materialmente, mas pode ir orando. Pode ir auxiliando em alguma coisa, né, irmãos? Depois a gente está ajudando. Próximo. Ah, é. Esse Fabiano também, Fabiano. Ei, Fabiano. Uma graça. Ai, love you. Cantares de Salomão. Ai, love you. Cantares de Salomão. Põe-me como selo sobre o teu coração. Como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte. É duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo. Labaredas do Senhor. Olha, irmãos. Gravado no coração. É, irmãos. O verdadeiro amor, irmãos, nunca acaba. Pode passar o tempo, nem o tempo, nem a distância, porque ele grava no coração. O verdadeiro amor não morre. Mesmo que seja assim, um pra lá e outro pra cá. O amor verdadeiro, né, irmãos? Porque a paixão, a atração física é carnal. Né, a pessoa se desespera. A pessoa não fica comigo, não fica com ninguém. Aquela coisa, isso é carnal. É, paixão. Paixão se acaba como fogo de palha. Mas o amor verdadeiro, nunca. Vamos para esse, mais um pra fechar aqui. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o teme e o livra. Salmo 34, 7. Irmão, verdadeiramente, irmão. O anjo do Senhor se acampa, viu? Ao redor dos que teme. Teme quem? Vem a Deus e livra de todo o mal. Louvado seja a Deus. Vamos para os mistérios, irmão, que hoje está demais. Né, irmão? Eu fiquei aqui. Ontem eu fico maior faxinaço aqui na casa inteirinha, irmão. Não tenho ideia, irmão. Senhor da glória. Ó aqui, ó. Sexta-feira, de livramento para o Brasil exterior. Nós estamos na quinta semana da campanha. Metamorfose. Hoje é dia 17 do 11 de 2023. 17 de novembro. Já. Mão, como está passando rápido. Acabando novembro. Acabando novembro. Acabando ano. Aqui, daqui duas semanas, já é primeiro dezembro. Duas semanas, já é dezembro? Já está aberto o começo à noite. Meu Senhor. Turma, já está preparando para o Natal. Cidade. Já está ficando bonita. Já estão enfeitando. Já estão enfeitando a cidade? Tá. O casinho do Papai Noel já está feito lá. Um dos períodos mais lindos do ano é o Natal. Os efeitos, os coloridos, aquela festa. A turma entra em espírito de Natal, mas esse espírito de Natal tem que estar sempre, irmão. Panetone. E aquelas coisas todas, né? Pendurada. A turma vê aquelas coisas gostosas. Só na nostalgia, né, Fabiano? Primeiro, mistério. O que você precisa, vem lá do alto. Aguarde. Primeiro. O que você precisa, vem lá do alto. Aguarde. Se você precisar, vem do lado, irmãos. Vamos para o dois. O que você precisa, não vem do homem ou da mulher. O que você precisa, não vem do homem ou da mulher. Não adianta correr atrás de homem, atrás da mulher, atrás da pessoa. Não adianta. É porque o que a gente precisa, não vem através do ser humano. Vamos para o três. O que você precisa, não vem da ciência e nem da medicina. Olha que forte. O que você precisa, não vem da ciência e nem da medicina. Quatro agora. O que você precisa, não vem dos poderosos e nem da NASA. Puxa vida, o negócio está profundo. O que você precisa, não vem dos poderosos e nem da NASA. Vamos para o cinco. O que você precisa, vai chegar do alto e Deus já está enviando para você. Isso é para cada um de nós que confiamos nele. O que você precisa, vai chegar do alto e Deus já está enviando para você. Esse para você é para aquele que acredita e confia em Deus. Não é para todo mundo, não. Para aquele que acredita e confia em Deus. Vamos para o próximo. Seis. No momento, três coisas de imediato, Deus já está preparando. No momento, três coisas de imediato, Deus já está preparando. O que será, irmãos? Essas três coisas de imediato, de já. De já. Vamos lá ver o sete. Deus está entregando a cura, milagres e livramento a qualquer momento. Deus está entregando a cura, milagres e livramento a qualquer momento. Um ponto de prepara, irmão. O senhor está enviando, irmão. Está enviando. O sete foi muito, muito certo. O sete é o Espírito de Deus. Olha só o que caiu. Deus está enviando, entregando agora a cura, milagres e livramento a qualquer momento. Receba aí. É forte. Vamos para o oito. Você que pensou, o amanhã eu não sei o que virá. É você mesmo. Você aí que pensou, o amanhã eu não sei o que virá. Você está preocupado? O que virá amanhã? O que vai acontecer? Eu já pensei. Você pensou, Fabiano? Eu já estou pensando, né? Como é que se é? Meu senhor. Né? Então, Fabiana, uma faca e um Mário César ali. Vamos para o número. Nove. Você também pensou. O que acontecerá comigo e com esse mundo? É? Meu Deus. Eu penso que minha saúde é a exame. Tudo isso, né? Tudo, irmão. Tudo, tudo. É um pacote, né, irmão? Você também pensou. Você também pensou. O que acontecerá comigo e com esse mundo? Você vê o pé que está o mundo. A situação que está o mundo. Tudo se cumprido. Terremoto. Terremoto no Brasil. Tsunami no Brasil. Isso não é conversa. Está acontecendo. Está acontecendo terremoto, tsunami. Mas o que está acontecendo no Brasil? Nevando no Brasil. Mas o que está acontecendo? Vulcão no Brasil, aqui na costa do Brasil. Né, irmão? Essa bolha de ar quente no Brasil. Tudo isso faz parte. Guerras, rumores. Vamos para o próximo. Livramento com fogão de cozinha. Tenha mais cuidado. Olha só. Livramento com fogão de cozinha. Tenha mais cuidado. Livramento com fogão de cozinha, irmãos. Tenha mais cuidado. E pessoal, hoje em dia, irmãos, a pessoa deixa a panelinha lá. Deixa eu esperar um pouquinho. E não sabe que o tempo está correndo. A pessoa fala, enquanto vai ferver, eu vou sentar aqui, eu vou olhar o celular, fazer isso e aquilo. Aí que está o perigo, né, irmãos? Desenvolver o celular. Quando vê, irmão, o leite derramou. Quando vê, queimou alguma coisa. É, Fabiano. É, Fabiano. Vamos para o próximo. Vamos. Não tenha vergonha de ser você e nem medo de você ser diferente em alguma coisa. Aqui, ó. Não tenha vergonha de ser você e nem medo... Ó, não tenha vergonha de ser você e nem medo de você ser diferente em alguma coisa. Não, ninguém é idêntico a cada um. Todos nós somos diferentes, não somos? Mas quem sabe se diferente é um diferente mais acentuado, um diferente mais... mais especial, né, irmãos? Como se diz? Próximo. Foi o... Agora o doze. Te prepara. Porque tem muitas bênçãos chegando na sua porta. ó, Glória, ó, Glória. Ó, o Mário, você entusiasmou. Ó, a alegria do Mário. Né, a mamãe Fátima, a Fabiana, o Fabiano se hidratando. Caminhão de bênçãos chegando. Né, irmão? É, o Fabiano é demais. É, o Fabiano é uma alegria, né, Fabiano? É bênçãos, né, irmão? Te prepara, porque tem muitas bênçãos chegando na sua porta. Tá, vamos para o treze. Você que espera por algo em especial na sua vida, te prepara. Olha só. Você que espera por algo em especial na sua vida, te prepara. É algo só seu. É algo em especial, entre aspas. Te prepara. Quem espera sempre alcança, principalmente quando espera no Senhor. Próximo. Quatorze. Aguenta coração, porque vai chegar até você uma declaração. não é que até rimou o negócio? Oi, Mafátria. Hã? Exposso de... Ah, não faz para ela imposto de rede. Ó. Aguenta coração, porque vai chegar até você uma declaração. Né, amor? Cada um pega aonde sentir seu coração. Ah, tu arrimou tudo. Olha, mano. Aguenta coração, porque vai chegar até você uma declaração. é aonde você sente no seu coração, lembra? Essa declaração. Né, amor? Essa declaração pode ser uma declaração de... Declaração de amor. I love you. Je temo namo. Te amo tanto bene. Ou pode ser também a declaração do imposto de renda, né, Mafátria? Próximo. Quinze. Não se preocupe tanto com os seus negócios e a sua família. Fique em paz. Aqui, ó. Não se preocupe tanto com os seus negócios e com a sua família. Fique em paz. Que negócio é esse, irmão? Entendeu, irmão Fátima? A mãe entendeu o que eu falei? Passou aqui, irmão. Passou uma misericórdia. Ó. Não se preocupe tanto com os seus negócios e com a sua família. Fique em paz. Tanto os seus negócios com a sua família. Fique em paz. Não se preocupe tanto. Por quê? Deus está cuidando. Deus está cuidando. Vamos pro próximo. Dezessem. Deus sabe de tudo que você precisa e tem pedido pra Ele. Deus sabe de tudo que você precisa e tem pedido pra Ele. Então, fica, ó. Descansa nele. Próximo. Dezessem. Confia em Deus porque Ele já está cuidando de seus negócios e de sua família. confia em Deus porque Ele já está cuidando de seus negócios e de sua família. Onde é que tiver alguém da sua família, irmãos? Alguém estiver enfermo ou tiver alguma causa ou passando algum procedimento ou alguma coisa que seja e Deus está cuidando. Né, irmãos? Está enfermo alguma coisa. A pena apresenta na mão do Senhor que o Senhor é o médico dos médicos, o juiz dos juízes, advogados dos advogados. Cuida de nós da nossa família. Deus está cuidando. Deus está protegendo. Deus está livrando tanto o nosso negócio como o nosso familiar. Louvado seja Deus. Próximo. Dezoito. Livramento para algo na região da barriga que te preocupa. Na região. Que tem a ver na região. Qualquer parte. Repetindo. Livramento para algo na região da barriga que te preocupa. tem a ver com a barriga. Na região. Livramento. Você se sente preocupado na barriga. Mas tem mais. Não acabou, não. Dezenove. Às vezes, você sente um certo incômodo quando é colocada a mão sobre a barriga. Às vezes, você sente um certo incômodo quando é colocada a mão sobre a barriga. Quando coloca a mão, você sente um certo incômodo. Mas tem mais. Não acabou, não. Ouvinte. A mão sobre a barriga parece ser pesada. E, às vezes, você se sente fisgada e mal-estar. A mão sobre a barriga parece ser pesada. E, às vezes, você se sente fisgada e mal-estar. Porque é uma espécie de um peso na barriga. Você coloca a mão na barriga para que a sua mão pesa na barriga. Às vezes, da fisgada e mal-estar não é sempre, mas, às vezes, você não gosta nem muito de ficar pôndo na mão na barriga. A não ser se foi um exercício diferente. Próximo. Vinte e um. Você acha o céu lindo, mas sempre teve medo de morrer fisicamente. Já tiveram medo de morrer fisicamente? Ó. Você acha o céu lindo, mas sempre, sempre teve medo de morrer fisicamente. Sempre. Mas sempre teve. Até desde criança, já teve medo de morrer fisicamente. De partir daqui para melhor. Ah, é, irmã? Tem medo de partir daqui para melhor. Então, tem medo para onde vai, o que vai acontecer, se vai sofrer, se vai doer, se vai isso, se vai aquilo. Tem medo para como que fica, a sua família, porque é um monte de série de coisas e se assusta. Isso assusta. Próximo. Vinte e dois. Saiba. Saiba que ninguém vai antes da hora e só Deus sabe desse dia. Saiba que ninguém vai antes da hora e só Deus sabe desse dia. Só Deus, irmão. Ninguém vai antes da hora. Então, não se preocupa. Mas tem mais. Mas tem mais sobre isso aqui mesmo. Vinte e três. Na verdade, não existe morte. É sim uma mutação de corpo carnal para corpo espiritual. Não existe morte. Não existe. Na verdade, não existe morte. É sim uma mutação do corpo carnal para o espiritual. O nosso corpo carnal vai ficar, irmãos. A vida continua. Mãos, a gente cresce, a gente cresce, essa semente, a gente cresce, depois vai passando os anos, anos, anos. Lógico, uma lógica, o nosso corpo, ele vai ficar aqui, vai virar pó. Ele vai ficar por pó. Mas nós continua, o que tem em nós, a nossa essência, o que está em nós, porque o Deus coloca o Espírito, quando nós acaba de nascer, a gente acaba vindo desse mundo, Deus coloca o Espírito no nosso corpo, quando a gente acaba de nascer. Eu falo numa lógica que isso aí com certeza absolutíssima. A pessoa que já viu isso me contou, a pessoa da minha família. Deus coloca o Espírito na hora que acaba de nascer. Quando o Espírito entra no corpo, não é mais Espírito, é alma. Alma vivente. Vai lá. O corpo físico que ocorre com o Espírito é alma vivente. No momento que a alma desprende do corpo, ela volta e dá o nível Espírito. Nós somos eternos, principalmente quem tem Deus na sua vida, que o Senhor leva para um lugar bom. Próximo? 24. Você teve um tipo de depressão passageira quando alguém em especial partiu da sua vida. Você teve um tipo de depressão passageira quando alguém em especial partiu da sua vida. Partiu para sempre. partiu da sua vida. Para sempre. Teve uma depressão passageira, porque depressão não é somente aquela maneira que a pessoa fica ali chorando. Tem vários tipos de depressão. Tem várias atitudes que a pessoa usa. A pessoa se isola. Tem vários tipos de depressão, irmãos. Tem variedade de depressão. A pessoa passou por uma depressão passageira quando uma pessoa muito querida, né, irmãos? Foi para sempre. A pessoa passou por um tipo de depressão. Foi momentâneo, mas passou. Quer saber mais? É o agora 25. O 24. Você teve um tipo de depressão passageira quando alguém em especial partiu da sua vida. Agora o 25. Pois saiba que um dia vocês estarão juntos para sempre. Pois saiba que um dia vocês estarão juntos para sempre. é, irmãos. Essa vida é cheia de surpresa. O mundo. Né, irmãos? Vamos para o próximo. 26. Livramento para alguém que teve uma certa dor no canal da urina por esses dias. Livramento para alguém que teve uma certa dor no canal da urina por esses dias. Bem no canal da urina, uma certa pontada. No canal da urina, uma pontadinha. isso não é sempre, mas teve, então se preocupou. Foi livramento, mas tem mais. Amém? Isso é. Livramento de infecção urinária na região da bexiga. Livramento de infecção urinária na região da bexiga. Livramento, irmãos. Próximo. 28. Livramento de desmaio e mal-estar na rua. Na rua. Livramento de desmaio e mal-estar na rua. Porque se a pessoa estiver em casa e tiver uma sensação de desmaio e mal-estar você já corre e deita. Mas é na rua, irmãos. É na rua. Já pensou, irmãos? A pessoa cai na rua e se machuca dependendo da pancada que leva? Dependendo da pancada pode ser fatal? Então, livramento de mal-estar aqui, de desmaio e mal-estar na rua. Livramento por quê? Porque se a pessoa cair de mau jeito, irmãos, misericórdia. Só Deus. Próximo? 29, penúltimo. Hoje é sexta-feira de livramento. Deus ainda... Deus ainda... Deus cuida de nós e de nossa casa. É que é para a mão. Quando eu vi isso, eu trevo tão rápido que não é a minha mão. Eu fiz aqui no TAP, isso aqui. Depois eu venho na minha mente e vi aquela coisa profunda e fui escrever, escrever, escrever. Hoje é sexta-feira de livramento. Deus cuida de nós e de nossa casa. Quem é casa é a nossa família. Nossa casa é a nossa família. nossas raízes, nossos entes queridos. É a nossa família. Oi? A salva? Até aquela salva. Pensei que você perguntou se o sal estava na ônibus. Eu sabia que alguma coisa estava faltando aqui. Vai lá buscar a salva. Olha a dificuldade do mar em andar, gente do céu. Olha só. Olha a dificuldade. Olha o Mário. Eu vivi a coisa. Olha lá. Vai buscar a salva. Vai ir para mim melhor, né? Ama, Fátima. Você é uma praia que eu vou mais enterrar. É, sim. Pode entender que eu fiz aqui tudo sozinha. Não dou a dúvida. Deixei ele mais segurar os bichos. Agora, o trinta? Vamos o trinta, então. Enquanto o Mário chega com a salva. Até agora, você tentou fazer algo e não deu certo. Agora, Deus já está fazendo e vai dar certo. Olha só. Até agora, você tentou fazer algo e não deu certo. Agora, Deus já está fazendo e vai dar certo. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Oito e dois. Oito e dois. Tem pessoas, irmão, que tem ajudado a obra, irmão. Né? Apesar de poucas pessoas, tem CNPJ da igreja que dizem que eles cobram esse CNPJ da igreja, irmão. Apesar de poucas pessoas, eles cobram. O CNPJ é aquela licença para funcionar que eles cobram. Eu fui lá e do lado eu falei, tudo expliquei. Não está vindo muita gente. Tudo que é da pandemia, tudo. Eu estou fazendo uma live ali meia hora. não desativaram, não. Só se excluir, cancelar tudo. Não desativaram, não. Meu Senhor vai mais ou menos com mais duzentos e cinquenta reais duas vezes por ano. Duzentos e sessenta. Meu Deus do céu. Vamos vir aqui para nós se apresentar, irmãos e irmãs. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqui e nos ofendidos. Não nos deixe que em tentação, mas livra do mal. Hoje o seu reino é o poder e a glória para todos. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Olha só como está meu rosto, irmão. O pessoal acha que é a espinha que tem aqui, ó. Eu não sei se é o calor que está dando aqui no meu rosto. Eu vou dar claridade aqui, ó. Ó. Não sei se é uma alergia. Não sei se é alergia. Olha só, irmão. Isso que é uma fritura. Nada, irmão. Eu não passo nada no rosto. Isso é do calor. Eu não passo nada, nada. A única coisa que eu faço no rosto é um olhinho que eu tenho hidratante. A única coisa. A única coisa que eu faço. Não passo nada, 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 nada. Eu tenho a pele muito fina. Qualquer coisa que eu passo dá alergia. Eu só passo uma... Eu só passo mesmo um olhinho hidratante. É a única coisa que eu faço. Passo nada, nada, nada para não dar alergia. Eu tenho pavor de passar qualquer coisa no rosto. Onde nós vamos agora? Fecha. O pai nosso? Já fez? Ah, já fez. Mas eu estou no mundo da nua. Deixa eu fechar. Xalão. Um forte abraço a todos vocês. Está fechando aqui. A gente volta semana que vem com muitas novidades. Xalão, Tunaí. E aí E aí E aí E aí